Que nos sirva de consolo Lâmpadas acesas, catástrofes pessoais Que o amor possa comover Que nos sirva de consolo o cheiro de gás Capaz de nos socorrer De manhãs, noites e tardes iguais Parece que não vai fazer calor Talvez não me agrade a pulseira do Senhor do Bom Fim Mas mande notícias de Salvador Manda notícias de Salvador Essa é a sina de nós todos Jantas, sobremesas, guerras e acordos de paz Plantar, regar, colher Monossílabos de agouro Infernos astrais E a mãe que desate o nó Beija a flor sem se abalar Girassol Parece que não vai fazer calor Talvez não me agrade a pulseira do Senhor do Bom Fim Mas mande notícias de Salvador Mas mande notícias de Salvador Manda notícias de Salvador Manda notícias de Salvador Ai, ai Parece que não vai fazer calor Talvez não me agrade a pulseira do Senhor do Bom Fim Mas mande notícias de Salvador Mas mande notícias de Salvador Manda notícias de Salvador Manda notícias de Salvador Ai, ai Parece que não vai fazer calor Talvez não me agrade a pulseira do Senhor do Bom Fim Mas mande notícias de Salvador Manda notícias de Salvador Manda notícias de Salvador Manda notícias de Salvador Que nos sirva de consolo Que nos livre do mau gosto Que nos sirva a mãe Obrigado.